Oh, oh João, a Jusbel paga. Oh Delta, a Jusbel paga. Como é que é a malta do Aç? Estamos aqui novamente de volta à nossa velhinha casa de ERP Performance. Vemos aqui com o nosso Ibiza. Porquê? O que é que se passou aqui? Tenho aqui um material e eu já vos vou mostrar. Sabem que carro de gás é sempre até a última, não é? E a minha mulher disse, epá, estou a ouvir aqui um barulho e tal e não sei o quê. E o Aç deixou de funcionar. Então, a polia aqui do AC desapareceu, completamente desapareceu. Para acompanhar o tensor da correia de acessórios também desapareceu. E o carro ficou só a trabalhar na bateria que tinha. Saltou tudo. Basicamente saltou tudo. Está aqui a correia. A minha mulher ainda apanhou a correia. Ok, teve a inteligência de ir apanhar a correia. Mas já está aqui toda danificada. E vamos pôr este titezinho novo. Porquê é que eu disse que vos ia explicar isto aqui? Porque uma vez que a polia do compressor desapareceu, partiu-se toda, eu fiz a encomenda à autopartes e pedi esta polia. O carro já está, não trouxe o carro hoje. O carro já estava aqui, tanto que vocês veem que já tem a tampa desmontada, já está aqui parte desmontada. Porquê? Porque supostamente eu tinha pedido a peça e a peça é errada. A peça certa é esta. Aqui o nosso amigo Nelson vai explicar melhor. Esta peça é compatível, mas com outros modelos de ar-condicionado. É assim, de compressor. Explica lá melhor. Melhor que eu. Ok, vou tentar explicar isto, mas assim rápido, que também não se me tem entendido nesta matéria. E não tens muita paciência. Ou você já tinha saudades de um mau feitio. Eles já diziam, é, mas nunca mais depois de fazer vídeos ao mau feitio. Estava com saudades. Estava chateados. Estava-me chateados. Não se pode ver e depois... Não dá para chatear com um gajo que já é mau feitio. É impossível. É impossível. Então explica lá. Desculpa lá ter te interrompido. Isto é para as versões um pouco mais recentes. Embora eu tenha um compressor de dance na mesma, mas tiveram alterações. Na qual normalmente nos sites aparece que dá tanto de um para o outro, mas na realidade não dá. São diferentes. Aliás, se filmares aqui, percebes que o início de rosca é de uma forma, este. Sim. E se formos ver este, este triado. Ok. E é diferente. Pois, eu no site deu-me isto e eu mando-me isto logo. Pronto. Mas os sites às vezes... As referências... As referências disso. Casam, mas não casam no carro. E depois a gente não consegue... E depois há divórcio. Pois há divórcio. Há chatíssimo, há dúvidas. Ah, mas aqui há disco dá. Pronto, dá, dá, mas não dá. Então, pronto. Essa é cravada. É diferente. É um sistema diferente deste, não é? A diferença é que nesses, consegues arranjar cá fora na concorrência com a Poli. E estas não consegues arranjar com a Poli. Só arranjas mesmo esta peça. E tens que fazer depois o cravamento aqui da... Estes pinzitos e essas coisas que traz aqui. Tens que fazer esse cravamento. É diferente. Normalmente estes avariam as Polis. Estes avariam os compressores. Então se calhar aqui fica mais em conta... Fica mais em conta ter o compressor bom. O compressor antigo. Aliás, nós temos aí mais dois Ibizas e todos eles... Que é aqueles dois ali? Pronto. Um deles é o Melo. O outro é do nosso Tecno. E... Todos levem este compressor, não é? Todos têm este compressor. Nenhum deles tem este. Ok. Vocês vão me perguntar os preços. Isto foi material da Auto Parts. Foi 31,22€. E este kit completo da Gates que já vem com correia e o esticador, tensor. Para o nome mais técnico, tensor. Tensor passador. Tensor passador. Já vem tudo incluído. Mas é sem sinónimo que eu não sabia. É, estou. E agora ensinaste-me a mim e aos meus seguidores. 35,06€. Pronto, agora estamos... O mau feitio vai agora pôr a mão na massa. Mau feitio, vamos perguntar isto? É pá. Uma vontade que é grande. Ainda por cima ao final do dia mesmo, aquele gajo que chega mesmo, tipo ao feixe. Podes dizer assim para a câmera, até metes nojo. Vai, bora lá. Vai, bora lá. E já está aqui a poli. Como veem, é bastante diferente desta. Os homens têm razão de me chamar nomes, a dizer que eu nunca acerto nas peças. Já está aqui, cravadinha. Terás estes coisas para martelar e encaixarem. Bem difíceis, por sinal. E na bocado, eu esqueci de dizer que estes preços deste material, foi tudo de Auto Parts, como eu disse, mas eu depois vou deixar na descrição as referências dos materiais. Vocês já sabem, é só ir ao site, copiar, colar e aparece logo diretamente. Escreve onde andar à procura, por matrícula, etc. Eu ponho logo, para ser mais fácil vocês identificarem. Auto Parts Logística, Auto Parts Logística. Yuri, enganou-se. Agora podes até frisar já aqui a diferença de um compressor poli. Ah, então explica lá tudo, explica lá tudo, é que vais explicar, não sou eu. A diferença é que esta poli, neste caso, seria para um compressor destes. Um compressor, que é também de Ibiza, não é? Também é de Ibiza, obviamente. Aqui a referência. É, ok. E esta poli já dava nesse? Esta poli seria a certa indicada para este. Para este compressor, era chegar e montar. Exatamente. E aquela não dá neste? Só dá neste? Ela não dá neste. Ok. Porque esta trabalha com profilso de 6mm, aqui, e este trabalha com 8mm. Ok, então para a malta que quiser ver a referência, a referência deste compressor, a vez já se vocês conseguem ver, leva esta referência de poli, ok? Portanto, se tiverem esta referência, é esta que vocês metem. Confirmem depois no sítio que a gente agora vai montar a minha certa. E esta, ou seja, esta, se for-lhes a ver. Caso aí que é uma maravilha. Seria a certa. Top. Então vamos montar a minha? Exato. Está calor. Está muito calor. Calabra. Um. Tchau. 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 A maneira sai-se. Até fica esparro com o meu 130. Olha aí a vento do AC trabalhar. Tá fisquinho aí dentro? É que cá fora tá-se pior. Tá bem bom. Tá bom, estás a ver? Já temos fisquinho. Olha a varela dentro do Ibiza. Estou contente? Mas vou eu. Olha aí a ventinho a esparar outra vez. É que ficas maluco para ele a rodar ali não há patrão. Já temos aqui o Jon. O Jon está à volta a montar cavas da roda. Já temos ar condicionado. Já temos correia, já temos tensor. Está prontinho para a minha estimada esposa para arrancar outro tensor outra vez. Não sei o que é que se passou ali, mas... Falta aqui peças. Neste tensor deve ter agarrado o relevamento ou uma merda assim. Saltou tudo fora. Está pronto para mais 300 mil quilómetros, Jon? Ou mais. Ou mais. Ficas maluco, pá. Está feito? Está feito. Está feito? Feto e satisfeito? Não, falta aí a tampinha. Só para cabelo não se constipar. Para não se constipar. Stock é stock, companheiros. Stock é stock. Já me bem basta as que eu tenho. Ilegais. Stock é stock. Até dá lustre e tudo. Estás a ver? Vê-se logo quando tu gostas. O carro que tu gostas, pá. É o Ibiza, pá. É o Ibiza, pá. Tá-te no sangue, pá. É o Ibiza. É um TDI. É um TDI. Bem, isto está feito. Está finalizada aqui a intervenção do nosso Ibiza TDI. Ar-condicionadozinho já tem. Tensores novos. E depois esta oficina. Esta oficina tem uma coisa que a gente pode fazer que é assim. A gente pode pagar em dinheiro. Ou pode pagar aqui com a Juzebel. Com a Juzebel. Está aqui a Juzebel. O Nelson. Nelson, quem te vai pagar hoje é a Juzebel. Se é que me entendes. Vocês trazem uma Juzebel no carro. Se não tiverem aqui para pagar. Ó João, a Juzebel paga. Ó Nelson, a Juzebel paga. Bem, isto é o que dá a ter um carro de uma mulher que é cabeleireira, não é? Isto é para fazer os penteados. A Juzebel. Olha para ela olhar para ti. Olha para ela olhar para ti. Bem, mas agora fora da brincadeira. Está finalizado mais um serviço aqui na DRP Performance. Como eu já frisei noutros vídeos e algumas histórias. Se não conhecem, se nunca vieram, venham pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Para não dizerem que é o Yuri e tal. Só falo é. Então vocês vêm a ver. E vêm a ver pelos vossos próprios olhos. Se eu falo verdade ou se falo mentira. Pá. Sem testarem. Não sabem. Muito obrigado aqui ao amigo Nelson. Desculpa aí estas intervenções assim de repente. Mas eu não tive culpa de ter saltado aqui. E as peças se esticam. Não tive culpa. Este carro nem é meu. Este carro nem é meu. Portanto. Portanto. Desta vez tenho desculpa. Vá. Fiquem bem. Vou deixar na descrição o link aqui da DRP Performance. Se precisarem de informações. Mandem mensagem para o homem. Que o homem trata de vocês. E pronto. Em último caso. Trazem a Juzebel. Trazem assim uma Juzebel. Que ela ajuda-vos nas contas. Vem. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás.